Ok galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico dentro do Minecraft. Na verdade não é polêmico, eu que tô polemizando nisso, tá? Eu que sou um tarso, eu que sou um louco da vida pra tá gravando esse tipo de vídeo, tá? Mas o intuito do vídeo é mostrar pra vocês o quão absurdo o Minecraft é a partir do momento que você conhece a mecânica do jogo. Eu vou explicar pra vocês como funciona completamente o sistema onde que você enriquece dentro do Minecraft com itens extremamente overpowered, fazendo com que um villager morra, ressuscite, morra de novo e ressuscite de novo, pra que você consiga os melhores itens do Minecraft. Bora ver como é que funciona isso? Porque a maioria de vocês ainda não sabe como funciona. Então bora lá galera, deixa um gostei, se inscreve no canal que esse daqui é o primeiro vídeo do ano. Tamo junto. Feliz ano novo galera. Então beleza galera, chegamos aqui dentro do nosso Minecraftzão. E olha só, eu tenho aqui já um villager zumbi sendo curado, mas pra quem não manja de como um villager ele fica mais baratinho dentro do Minecraft, eu vou mostrar pra vocês, cara. Vou literalmente mostrar aqui. Olha só, se a gente fizer assim, é o seguinte, tá? Vamos colocar aqui um zumbi, tá? E aí o que que acontece? Eu vou colocar ele como um trabalhador. Que trabalhador ele vai ser? Se eu não me engano, ele tem que ser... É do alto forno? Pancada de ferro? Acho que é do alto forno, né, velho? Deixa eu ver. Vamos colocar o brother aqui. Ele vai trabalhar? Não. Assim? Vai trabalhar? Não quer trabalhar? Não quer? E assim? Ah, assim tu quer, né? Beleza galera, e agora o que que acontece? Se eu colocar um zumbi aqui, um brother, tá? Ó, coloquei um brother aqui. Muito provavelmente, tá galera, se você estiver no difícil, ele tem mais chances de ele morrer e virar um zumbi villager, tá galera? Se estiver no easy stuquezinho, pode dar problema, tá? Aí o que que tu faz? Pega uma porção de fraqueza, joga nele. Aí tu joga a maçã. Pronto galera. A partir desse momento, o teu villager, ele passa por um sistema dentro do Minecraft, galera. Que é o seguinte, ele vai ser curado da zumbificação. E o que que acontece quando você cura um zumbi da zumbificação? Ele meio que fica grato, tá? Literalmente grato por você ter ajudado ele. E aí o que que acontece? Como forma de gratidão, ele abaixa os preços dos itens que você tem dentro da profissão dele. Então como ele é uma profissão de carinha que vende armadura, os itens deles vão começar a ficar bem mais baratos, tá? Dentro do jogo. Mas não existe só esse modo de baratear os itens. Também tem através do comando ou efeito do Minecraft, que se chama Herói da Vila. Que é bem interessante. O Herói da Vila se consiste no quê? Quando você vai lá naqueles pillagers de outpost, mata um pillager com a bandeirinha e tudo mais, você vai pra uma vila, você tem uma raid. Aí o que que acontece? Vai acontecer essa raid, você vai ter que ir lá matar umas 6, 5 vezes essa raid. E aí quando termina, você ganha o Herói da Vila. E o Herói da Vila nada mais é do que literalmente quase uma zumbificação também, tá galera? Eles ficam gratos e abaixam os preços dos itens. Agora imagina o que que acontece quando você junta a zumbificação, curando ele uma, duas, três vezes galera, porque tem isso, tá? Quanto mais você cura o zumbi, mais barato ele vai ficando. Não sei se existe um limite, provavelmente sim, tá galera? Provavelmente deve haver um limite. Ah, mas Tuxo, o que que acontece então? Então, quando você cura ele, o que que acontece não, né? Quanto tempo demora, na verdade? Demora três minutinhos, tá galera? Se eu não me engano, são três minutos que demoram pro villager voltar. Só que esse daqui já tá mais de três minutos, tá galera? E ainda não voltou. Provavelmente deve ser o que? Uns cinco, quatro minutos? Não sei, não tenho certeza, tá galera? Mas a gente vai ver que os valores deles realmente vai baixar pra caramba. E isso é muito bom. Tuxo, tem algum modo de você fazer com que eles se curem mais rápido? Reza a lenda, tá galera? Isso daqui eu não tenho a certeza. Mas reza a lenda que se você colocar uma grade aqui perto deles, eles curam mais rápido. Mas isso daqui meio que... Eu não testei isso daqui de verdade, tá galera? Eu não testei. Então eu tenho que testar, tá? Ó, beleza. Esse daqui já foi curado. Então vamos ver. Olha só. Caraca, mano. Muito... Meu Deus. Caraca, ele já paratiou demais, velho. Vamos fazer o seguinte. Olha só. Vamos ver. O que ele quer ali? Ele quer carvão. Tá? Carvão e esmeralda. Beleza. Vamos lá. Ó, comprei aqui todos os itens. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baratear ele. Vou pegar todos esses itens, tá? Vou comprar todos eles, ok? Pra que ele, quando se regenerar, ele estiver mais barato ainda. Vamos descobrir. Vamos descobrir o quanto barato esse brother aqui pode ficar dentro do jogo, galera. Se eu não me engano, ele pode ficar muito. Vai muito barato. Olha isso. Caraca, mano. Que que é isso? Cara, ele ficou já absurdamente barato na real, mano. Que isso, brother. Nossa, mano. Que avacalhação. Ele já ficou extremamente barato. Ó, esse daqui é o último. Dois, mano. Só dois, cara. Só dois. Tá, agora o que eu vou fazer? Vou transformar ele em villager novamente. Ó. Em zombie villager, na verdade, né? E esse daqui, enquanto isso, esse daqui tá demorando pra caramba, velho. Eu pensei que ele ia demorar um pouquinho menos. E vou matar ele. Eu não sei se eu posso dar dano nos outros villager, tá? Mas enfim. Vamos lá. Joga aqui. E transforma ele, galera. E depois da transformação, muito provavelmente, ele também vai se tornar mais e mais barato. Quanto mais você transforma ele, mais barato ele vai ficando. Cara, esse brother aqui tá demorando mais do que o normal, velho. Tá demorando um monte, velho. Vou colocar aqui. Vai que funciona, né? Foi bem na hora que eu coloquei e funcionou. Vai que funciona isso daqui mesmo, né? Inclusive, eu tenho que testar. Talvez eu teste junto com vocês em algum momento aí do canal. Acho que eu vou fazer esse teste esse ano, galera. Eu não vou fazer esse teste. Pra ver se realmente eles se curam mais rápido quando estão perto de barras de ferro. Por que que o pessoal fala disso, né, galera? Porque é o seguinte. As barras de ferro, galera, dentro do Minecraft, elas estão naqueles iglus, né? De... Oxi. Vamos ver os itens, mano. Olha, esse daqui já foi curado, ó. Olha lá. E baratou um monte também, velho. Um monte, um monte. Caraca, mano. Esse daqui... Esse daqui é muito bom. Eu vou colocar depois o efeito... Na moral, que eu vou colocar o efeito de... De herói da vila depois. Pra ver se funciona também. Eu acredito que sim. Olha, ele tá precisando de diamantezinho... De diamante não. De ouro. Diamante mesmo. Tô viajando. Então, peguei aqui mais uns diamantezinho. Vamos lá, meu brother. Vamos lá. Vamos lá que eu quero te curar novamente. Vou jogar como villager, né? Villager não, né? Zombie villager. Olha isso. Cara, é... É muito, muito barato, cara. Eu não sei se chega a 100. Ó, aqui tem como baratear mais, galera. Ali tem como. É, realmente tem como. Então, o que que eu vou fazer? Vamos fazer aquele efeito. Vamos lá. Barra efect. Tá? Give, stuquezinhos. Aí a gente escolhe aqui. Só que eu esqueci. Hero of the Village. Aqui. E aí eu coloco 999. A amplitude eu deixo normal. Ok. Vamos ver. Olha isso. Um, velho. Cara, é... Nossa. É muito, muito absurdo. Quanto que barateia quando vocês fazem isso aqui dentro do Minecraft, cara. É muito absurdo. Enfim. Essa daqui foi a minha dica rápida pra pessoas que estão começando a jogar Minecraft agora. Tamo junto. Muito obrigado. Um beijão. Tchau, tchau. E valeu, galera. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.